Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra assistir É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti Fala pessoal de Itapuá, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Ana Vilela e eu vim aqui pra falar pra vocês que no dia 29 de novembro, a partir das 21 horas eu vou tá aí em Itapuá fazendo um show pra vocês pra gente fazer a abertura do projeto 1 Pocket Natal, beleza? Então não perca, o show vai ser lindo, espero vocês lá. Valeu! Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar